O que a gente vê é que o que a gente faz como empresa, de novo, como missão, nossos valores, depois, acho que a pandemia acabou capitalizando um pouco, né? Mas para onde o mercado está indo, ele está indo na direção das coisas que a gente sempre fez. Então, eu não vejo necessidade de a gente transformar, de a gente fazer coisas muito diferentes. O que eu acho é que as pessoas vão valorizar mais o que a gente faz agora com a transformação. O que você falou, né? De humanização. Empresas estão precisando fazer isso porque as pessoas estão querendo esse toque humanizado e simplesmente o que a gente faz sempre é isso. Então, eu acho que a gente vai fazer mais do mesmo, melhor, e a gente vai ser muito beneficiado por tendências macro de mercado que convergem com aquilo que a gente se propõe a fazer. A humanização não é uma dessas características, né? Essa troca, essa coisa de cocriação, de o consumidor ser protagonista da coisa, né? Ele está no comando, né? Não é que ele vai lá e tem que, se eu tiver A, B ou C, eu vou pegar. Não, ele quer estar no comando, né? Então, tem várias tendências que a gente olha e que a gente está super bem posicionado para capturar essas oportunidades. Então, fazer mais do mesmo e melhor. Acho que é um pouco do que tem pela frente. A nível de tecnologia, de surpreender o cliente, tem alguma coisa, surpreender mais, né? O cliente tem? Ah, isso tem. Tem porque acho que toda parte, né? É o que eu comentei, né? Para o comprador. Às vezes ele não sabe o que ele quer. Ele chega aqui com uma necessidade. Às vezes tem o comprador que vem até para explorar o que tem novidade. Então, quando a gente pensa toda essa parte, né? Essa disciplina de descoberta de produto, que envolve busca, que envolve recomendação de produto, que envolve você personalizar a experiência de acordo com o perfil daquele cliente, né? Isso é uma área de tecnologia relativamente nova, né? Que todo mundo fala bastante o jargão, né? De machine learning, de inteligência artificial. Tudo isso é muito falado, mas a aplicabilidade disso para coisas como essa, né? De você ter a capacidade de personalizar a experiência de um usuário com, né? A gente não comentou, né? Mas esses 60 mil vendedores hoje geram cerca de quase 10 milhões de produtos na plataforma. Então, mostrar o produto certo para o comprador certo exige uma tecnologia bem sofisticada que a gente já faz com um grau satisfatório, mas tem muita oportunidade de melhoria em coisas desse tipo, tá? Então, a tecnologia acho que é um negócio que vai continuar. As tecnologias novas vão continuar fazendo com que a gente encante cada vez mais e surpreenda cada vez mais compradores e vendedores.